Candidato, vamos falar agora para encerrar sobre o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Esse é um tema que está se arrastando já há muitos anos. O Observatório de Segurança Pública diz que o Anel Rodoviário registra mais de 600 acidentes graves, isso desde 2014, ou se a gente fizer uma conta rápida aí, seria um ferido grave a cada cinco dias. E o prefeito tem reclamado que para fazer qualquer coisa, a mínima coisa que seja, até um ajuste, por exemplo, no gramado, ele disse, teria que chamar o DENIT. É uma reclamação constante por parte do prefeito. O que o senhor faria se for eleito? Eu sou a favor de duas coisas. A primeira, que o presidente Lula cumpra conosco aquilo que ele se comprometeu já, a fazer a duplicação dos oito viadutos do Anel e, portanto, fazer uma ampla reforma no Anel Rodoviário. Com isso, nós vamos ter um Anel menos assustador, com menos mortes e com o trânsito que vai fluir muito melhor. Essa é a primeira questão. Então, é fazer essas obras através do governo do presidente Lula e dos recursos que vêm. O segundo é municipalizar o Anel, para que a gente possa, então, fazer a partir daí as interferências que o município precisa. Aí nós vamos agilizar. Sou a favor de municipalizar.